Não existe outro igual, o teu reino é real A coroa e o seu trono são de glória Ele tem o poder, pode salvar você Ele é filho do Deus vivo e pai da luz O meu rei é o rei dos reis, Senhor Jesus Não existe outro igual, o teu reino é real A coroa e o seu trono são de glória Ele tem o poder, o teu reino é real Ele pode te salvar Ele é filho do Deus vivo e pai da luz O meu rei é o rei dos reis, Senhor Jesus O meu rei é o rei dos reis, Senhor Jesus O meu rei é o rei dos reis, Senhor Jesus Aleluia, glória a Deus O meu rei é o rei dos reis, Senhor Jesus O meu rei é o rei Dr. Marte e o meu rei é real